Tomaram posse sete novos secretários, a maioria deputados estaduais licenciados da Assembleia Legislativa. Na Secretaria de Defesa Civil, assume o deputado Hélio Isaías, do PTB. Na pasta do Desenvolvimento Rural, assume o deputado Francisco Lima, do PT. Já os PTBistas Janaína Marques e Nerinho foram empossados respectivamente nas Secretarias de Infraestrutura e de Desenvolvimento Econômico. O deputado estadual Fábio Xavier, do PR, deixa o mandato para ficar à frente da Secretaria das Cidades. Jesse Valdo Isaías segue para a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo. E Luiz Coelho agora passa a ser secretário de Estado de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis. Janaína Marques, a única mulher a tomar posse durante a cerimônia, foi responsável pelo discurso de agradecimento em nome de todos os novos secretários. Durante a fala, a promessa de retomar o mais rápido possível o andamento de pelo menos 100 obras paralisadas em todo o Estado. Agora cedo já tomamos providência, temos o mercado de oeiras, que acabei de conversar já com o construtor, para ele retomar as obras. Tem o mercado de Esperantina, que entrei em contato hoje pela manhã com o construtor. Temos a macro-drenagem também de oeiras, que nós conversamos com o construtor, a doutora do Sudeste e todas as outras obras. O dia de iniciar é o dia que nós estamos assumindo. Francisco Lima, que agora tem pela frente o desafio de solucionar os problemas causados pela seca, comentou sobre a perda da safra de muitos produtores rurais e da chegada de novas sementes. Faz parte da estratégia da secretaria, cuidar das sementes, mas cuidar da assistência técnica, cuidar da infraestrutura, cuidar da produção animal, cuidar da produção vegetal, cuidar dos pequenos, médios e grandes produtores, dando uma atenção especial aos agricultores familiares, que são os mais desprovidos das condições mínimas. Satisfeito com a posse dos novos secretários, o governador Wellington Dias reafirmou o que disse no seu discurso em janeiro. O compromisso de muito trabalho junto ao novo secretariado. As áreas existentes no Estado, todas elas têm a sua importância, têm a sua importância, seja na área social, seja na área econômica ou da área meio. Então, cada membro da equipe tem uma equipe no seu entorno que, sob o seu comando, vai ter que cumprir missão. E é assim que a gente vai avançar e cada vez mais desenvolver o Piauí.